Feliz Natal para os que têm câncer, Feliz Natal para os que têm fome, Feliz Natal para os amputados, Feliz Natal para os maltratados, Feliz Natal para os que mesmo sem nada só dizem amém. Feliz Natal aos desorientados, Feliz Natal aos mal intencionados, que um dia vão ver como se deve viver sem fazer mal a ninguém. Feliz Natal ao além, ao que ainda vem, ao que nada tem, porque dos últimos sairão os melhores, os maiores, os que vale a pena ter as mãos entre dedos de amor, Feliz Natal aos que agem, que dia após dia mensagem de que mais do que falar amam em atos ao narrar a beleza de ser alguém para alguém.